Saravá o hino de Umbanda Você sabe que fumar é prejudicial à saúde, faz mal para o pulmão, faz mal para a saúde E eu tenho uma dica muito boa para você fazer na sua casa Você vai pegar uma garrafa de 2 litros de água Do jeito que está aqui, pode ser de torneiro, água mineral, água de poço Assim conforme você estiver na sua casa e conforme você puder Você vai encher esse 2 litros de água E vai colocar 2 cigarros da marca que você fuma 2 cigarros, você vai colocar aqui dentro da garrafa Colocando os 2 cigarros na garrafa Você vai deixar de um dia para o outro Aí você vai, no outro dia, vai coar essa água Vai coar, os resíduos do cigarro você coloca no pé de uma árvore Ou no jardim, conforme assim você quiser E essa água você vai colocar na sua geladeira Vai deixar ali gelando E todo dia de manhã, você vai tomar um copo de água em jejum Não tem gosto de nada A água fica sem gosto nenhum Você não precisa ter medo que a água vai ficar com gosto diferente Vai ficar com gosto de cigarro, gosto de fumo Não vai ficar com gosto de nada A água vai ter um gosto normal E você vai tomar um copo em jejum todos os dias de manhã Quando você levantar Só faça isso Durante, até acabar os 2 litros de água Aí quando acabar os 2 litros de água Você vai oferecer uma vela azul e uma branca Para algum Vai oferecer perto de um pé de árvore grande Agradecendo a algum Por ter libertado você do vício do fumo Tem funcionado muito Claro que a pessoa tem que se esforçar um pouco Porque tudo é a fé da pessoa Se a pessoa começa a fazer a simpatia e não tem fé em nada Claro que não vai acontecer nada A fé remove montanha Se você fizer, eu tenho certeza Que algum vai dar força para você Livrar desse vício que tem matado muita gente de câncer Então, faça e veja o resultado Dessa dica Dessa simpatia que tem funcionado A gente tem recebido e-mail Tem recebido o carro De muita gente que está feliz Por quê? Porque tem feito e tem dado certo O nosso telefone está aí na tela Nosso e-mail é O site é www.mestre-girassol.edcpages.com Você pode adicionar e pode entrar em contato com a gente Um abraço E fique sempre ligado com a TV Girassel Girassol, muito axé para você Saravá o hino de Umbanda Saravá o hino de Umbanda Tchau E aí E aí Tchau Obrigado.